Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer meu exame. Eu disse pra vocês que o médico tinha pedido. Não tô doente, mas eu tenho que fazer os exames de rotina. É um exame de sangue pra ver se a minha anemia melhorou. Porque eu tenho anemia, né? Daí pra ver se minha anemia já tá boa. E exame da menopausa também, né? Eu tô aqui, ó, cheguei primeiro. Aqui é por hora de chegada, porque mesmo sendo no particular, tem que chegar cedo. Aí eu consegui chegar primeiro aqui, nessa clínica que eu faço aqui. Só que a gente contrata lá no Medprev, paga lá, daí eles enviam pra cá. Até daqui a pouco. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu fui de manhã cedo fazer meu exame de sangue lá, que eu tinha pra fazer. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre aquele chá... Não, chá não é aquele... Como que é o nome? Aquele shake que eu tomei pra emagrecer. Eu falei pra vocês que eu ia tomar. Depois eu ia vir contar o resultado pra vocês. Só que eu não indico vocês tomarem aquele shake lá, porque pra mim... Pra mim, não sei se é pra todos igual, mas pra mim não fez bem pra minha saúde. Ao invés de eu emagrecer, como fala ali na caixa do remédio, como o farmacêutico falou também, que emagrecia 3 quilos por semana, 8 quilos por semana, eu ganhei 6 quilos a mais. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês podem entender, porque não é que eu engordei. É que o problema é que aquele shake prendeu minha bexiga, minha urina, prendeu a urina, deu uma dor terrível de tipo infecção de urina e inchou meu corpo inteiro. Se vocês olhassem, não imaginam, mas eu enchei bastante. Eu vou mostrar minhas pernas também, que duas semanas que eu tomei aquele shake, eu engordei, não é engordei, enchei 6 quilos. E agora pra mim emagrecer tá sendo difícil, tipo não emagrecer não, pra mim desinchar. E a dor terrível também, que eu tô na bexiga, deu infecção de urina também. Não sei se é pra todo mundo que faz o mesmo resultado, mas pra mim deu reação muito forte. E eu enchei bastante e senti, como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês meus pés como que tá. E já tá uma semana que eu tô tomando chá, e eu fiz o chá pra vocês verem. E esse chá, quando eu inchava assim, que é alguma coisa, tipo, se eu comer aquele curry, 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 aquele tempero que é de pôr em comida, se eu comer aquele lá eu incho, mas eu tomo um chá no outro dia, você já desincha tudo. Só que naquele shake que eu tomei, já faz duas semanas que eu tô tomando, ainda não desinchei completamente, ainda tô com os pés um pouco inchados, o corpo também. Mas é que eu quero dizer pra vocês, pra mim não fez bem, não sei se pra todo mundo é igual, mas pra mim não fez bem não, tá bom? Eu vou mostrar meus pés aqui pra vocês, e espero que vocês vão entender como que é, porque é a reação daquela, daquela descomposição que tem nele, que não fez bem pra mim. Às vezes pra outra mulher pode fazer bem, ou o homem que for, mas pra mim não fez bem. Eu tive que interromper o tratamento, não, tratamento não, tomar ele, porque eu peguei na farmácia, pra mim emagrecer, que eu tinha engordado na pandemia, daí eu enchei muito, e prejudicou o meu rinho também, né? Agora pra mim correr atrás do prejuízo vai demorar bastante tempo, mas assim que eu estiver bem desinchada mesmo, vou voltar ao normal que eu tava antes, eu mostro pra vocês. Hoje minhas pernas não estão tão inchadas igual eu tava antes de ontem, mas hoje eu não vou ir mostrar pra vocês, porque agora já é no final da tarde, eu trabalhei o dia inteiro aqui sentada, e a gente estando sentada já enche mesmo normalmente, por causa de ficar sentada, né? Mas de manhã cedo não tá tão inchado igual eu tava antes de ontem, tá bom? Então é isso, pessoal, vou mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês vão entender também, e vim contar pra vocês que eu parei de tomar o shake, pra mim fez mal, tá bom? Então é isso, vamos lá ver os meus pés como que tá, e até o próximo vídeo. Ah, antes quero falar pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra você que quer seguidor que ajuda você bastante, pra você que já perguntou lá no meu direct, como que vai pra ter amigo que ajuda bastante a gente, a parceria boa, é só vocês olharem aqui nos comentários dos meus vídeos, esse pessoal que acompanha eu ao longo do tempo, e aí são tudo gente boa, e são fiéis e verdadeiros pra ajudar mesmo, tá bom? Então vão lá conhecer o canal deles, não deixe recado pra eles no comentário dos meus vídeos. Você deixa o comentário sobre o meu vídeo, e vai lá no canal da pessoa que você quer conhecer, vai lá e vê o vídeo dela, e deixa o comentário lá, porque daí não vai ficar spam, porque se você vir no meu vídeo e convidar as pessoas que estão ali pra ir no seu canal, aí vai pro spam, e spam eu não aceito, eu apago tudo, tá bom? E essas pessoas que estão nos comentários dos meus vídeos, eles não deixam spam, porque se eles deixassem, eles não estavam ali, com certeza. Mas então é isso pessoal, se você quer conhecer gente boa, vai lá no canal deles, e veja o vídeo deles e deixa o comentário lá, tá bom? Então vamos ver lá. Coloquei o chá verde numa xícara, coloquei água quente, e vou deixar aqui um pouco pra moda e curtir, pra mim tomar, pra desinchar minhas pernas, que tá tudo inchado. Ó, pra vocês verem como que tá meus pés. Depois do resultado do chá, eu mostro pra vocês, tá bom? Tá até a mesma coisa que tá pirificada. Já sentou tudo lá no fundo, é esse chá aqui que eu ponhei, é o chá preto, coloquei aqui, eu não sei se eu falei errado pra vocês, mas é o chá preto que eu coloquei, deixei e curti aqui, agora eu vou tomar. E depois eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.